Ela foi para mim mais uma quimera Luz de uma rosa na primavera Que logo se transfigurou Carreguei por causa dela Uma cruz que não podia E mesmo assim a fantasia Desde meu sonho me abandonou Ela foi para mim mais uma quimera Luz de uma rosa na primavera Que logo se transfigurou Carreguei por causa dela Uma cruz que não podia Nem mesmo assim a fantasia Desde meu sonho me abandonou Dela Esperei um dia eu sempre quis Durante um tempo me senti feliz Pensando em ter um grande amor Cego de tanta paixão não vi Quando a verdade se apresentou Bem que mereci Esta prova sem perdão Passar Se desabafei Me desculpe não me controlar Ela foi para mim mais uma quimera Luz de uma rosa na primavera Que logo se transfigurou Que logo se transfigurou Carreguei por causa dela Uma cruz que não podia E mesmo assim a fantasia Desde meu sonho me abandonou Dela Esperei o que eu sempre quis Durante um tempo me senti feliz Pensando em ter um grande amor Cego de tanta paixão não vi Quando a verdade se apresentou Bem que mereci Esta prova sem perdão Passar Se desabafei Me desculpe não me controlar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto